Óculos Ela mandou um telegrama perguntando pra que servem essas moelas E esses dois gatos de vidro e eu falei É só abrir as pernas do sol Que parece até binóculo Não vai levar topada Que é pra não quebrar os óculos É só abrir as pernas do sol Que parece até binóculo Não vai levar topada E é pra não quebrar os óculos Zé Fina me decepcionou Eu mandei ela pôr o óculos na cara Olha o que é que ela arrumou Hoje eu recebi uma notícia Tenho certeza que o romance acabou Já me contaram que ela beba até gajar Sua paz que sou de cada mãe maldiçoou Perdi Zé Fina me enchi de inimigo Primo dela, o irmão dela diz que vão brigar comigo Estão botando a culpa em cima de mim Porque foi as pernas dos óculos Que eu expliquei pra ela abrir Ela errou É só abrir as pernas dos óculos Que parece até binóculo Não vai levar topada E é pra não quebrar os óculos É só abrir as pernas dos óculos Que parece até binóculo Não vai levar topada E é pra não quebrar os óculos E é pra não quebrar os óculos É pra não quebrar os óculos